Música Deputados aprovaram em plenário conversão em lei de medidas provisórias sobre redução do ICMS. Deputados defendem a aplicação de parte de economizados em hospitais no Oeste, as atividades da semana do servidor e os 23 anos da TVA. A primeira hora já está no ar. Música Olá, bom dia. Transformadas em lei medidas que diminuem o ICMS dos combustíveis. Foi na sessão ordinária de ontem à tarde. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já estava em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o Executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Com a aprovação do Parlamento, as medidas provisórias passam a valer com força de lei. Ainda em plenário, os parlamentares repercutiram os encaminhamentos da reunião da bancada do Oeste. Eles solicitam que parte dos recursos economizados pelo Parlamento sejam aplicados em hospital da região. Veja aí na reportagem. Durante a sessão ordinária, o deputado Maurício Scudillac, do PL, e membro da bancada do Oeste, repercutiu sobre a decisão do colegiado em solicitar ao governo do estado a destinação de R$ 8 milhões de recursos emergenciais para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o hospital, que é o ponto de apoio das cidades do Grande Oeste, enfrenta dificuldades financeiras. E como haverá de parte da Assembleia Legislativa a devolução de recursos para o governo do estado, a nossa ideia é que esses recursos já sejam carimbados para algumas obras importantes do estado de Santa Catarina e também do Oeste Catarinense. Nós temos o Marieta Condeborn House, em Itajaí, nós temos o Ruto Cardoso, Itajaí, em Balneário. Temos outros hospitais, Joinville, Criciúma, que precisam de recursos. Mas essa solicitação emergencial do hospital regional ficou hoje tratada, encaminhada junto à bancada, no sentido de que R$ 8 milhões desses recursos a serem devolvidos ao governo do estado estejam carimbados para o hospital regional do Oeste. Durante o pronunciamento, Scudilar, que também comentou sobre a situação da BR-163, que fica no extremo oeste catarinense. Eu levantei outro assunto, que são as nossas rodovias federais. E nós aprovamos, foi a Assembleia Legislativa que aprovou, R$ 100 milhões para a BR-163. A BR-163 está aí, acredito, com aproximadamente uns R$ 150 milhões já investido. Temos uma boa parte do trajeto, em concreto, concluído. E agora, nesse período de final de ano, de mudança de orçamento, nós podemos ter alguma dificuldade. Então, também apresentei a sugestão da indicação de mais R$ 50 milhões de recursos do estado, que poderão estar nesses recursos a serem devolvidos pela Assembleia Legislativa. Já na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o projeto que trata do cadastro em programas de complementação de renda, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos de Santa Catarina. O projeto foi devolvido sem manifestação pelo deputado José Milton Schaefer. A deputada autora da matéria explica que o PL trata do recebimento do auxílio emergencial. Esse projeto de lei vem dizendo que o servidor público que se apropriar, se cadastrar, num programa de auxílio de renda, seja em qualquer circunstância, tendo assegurado o seu trabalho, ele vai sofrer um processo de desligamento dos órgãos públicos, porque esses casos são minoritários e os bons não podem pagar pelos ruins. Aprovada também a admissibilidade do PL na forma de emenda substitutiva global, que institui a política pública para a construção de barreirinhas, que são pequenas bacias escavadas no solo, com diâmetro de até 20 metros, ou terraços em nível nas áreas rurais do Estado. Aprovada também a admissibilidade do projeto que institui a rota turística do Peabiru, que é um roteiro indígena antigo. A matéria é de autoria da deputada Ada Deluca. E na semana do Dia do Dentista, uma série de atividades estão sendo realizadas. Aqui na Assembleia, profissionais da área se reuniram para discutir ações preventivas para pacientes. Aqui, apenas uma pequena parcela dos cerca de 13 mil dentistas registrados em Santa Catarina. Eles se reúnem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater a qualidade do serviço prestado, novas técnicas e prevenção a problemas que possam surgir na região da Boca. A programação faz parte da Semana Nacional de Saúde Bucal. A promoção e a prevenção de saúde é algo que a gente trabalha muito dentro da diretoria, principalmente no SUS. Então, a ideia desse evento de hoje é a capacitação dos profissionais e também a valorização dos mesmos. Esse evento é regido pela lei, existe uma lei estadual da Semana Estadual de Saúde Bucal em Santa Catarina. Para Sheila, que também faz parte da organização do evento, um dos maiores problemas para se manter a qualidade de saúde bucal é manter o percentual de flúor na rede de abastecimento de água, dentro dos parâmetros. Isso mesmo, você sabia que a água que você consome pode causar problemas nos dentes? É o que explica a profissional. Um dos maiores motivos da perda dentária é a cárie, e a cárie é prevenida através da floretação, tanto da floretação das águas quanto do flúor que contém nos dentifrícios, no creme dental. Então, esse foi um grande avanço da saúde bucal a nível nacional e até internacional, com a implementação da floretação das águas de abastecimento. Outro problema que ainda desafia os dentistas é o câncer bucal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 foram registrados mais de 15 mil casos de câncer de boca. Para se ter uma ideia, os homens são as maiores vítimas, mais de 11 mil casos. O restante foram mulheres, e o volume de mortes também chama a atenção. No mesmo ano, mais de 6 mil ocorrências. Os homens também foram as maiores vítimas. Por isso, atualização, busca de conhecimento e trocas de experiência, como as propostas pelo evento, produzem efeitos positivos aos pacientes, que deixaram de ver os dentistas como profissionais traumatizantes, mas sim como parceiros na busca por uma saúde bucal de mais qualidade. O dentista hoje, ele é com certeza um amigo do paciente, né? A qualidade, aquela recepção hoje em dia, ela está sendo trabalhada assim, trazendo toda aquela amorosidade que o nosso paciente precisa na recepção dele no consultório, a segurança para que a gente vá trazer para ele a melhor qualidade de vida possível, e inserindo ele numa sociedade onde todos possam trabalhar dessa forma. E quem veio para aprender sabe a importância da atividade e o reflexo do aprendizado lá na ponta. Quando a gente previne, a gente consegue evitar traumas, danos e gastos, né? Que, enfim, mas que para o usuário, para a pessoa, é muito mais interessante que ela tenha a sua saúde bucal prevenida desde sempre, né? Desde pequeno. Então, que a gente não passe por procedimentos, muitas vezes, traumáticos, e que necessitem reabilitações custosas, seja em questões financeiras ou de saúde mesmo para a população. E com programação envolvendo o panorama atual da saúde bucal no Estado, programa Vigiflur, que analisa a quantidade de produto na rede de abastecimento, a importância da consulta odontológica, especialista em cirurgia bucomáxulo facial e em odontopediatria, possibilitam que o sorriso saudável se mantenha como o melhor cartão de visitas para quem adota a prevenção como prioridade. A seguir, Selesc alerta para golpe no pagamento da segunda via da conta de luz. Tem ainda a previsão do tempo, a semana do servidor e também os 23 anos da TVA. Até já! Estamos de volta e é hora de saber como fica o tempo no Estado. Previsão de sol com nevoeiros agora pela manhã e no fim do dia aumento de nuvens no Oeste e Sul do Estado. Temperaturas bem altas. No Oeste, máxima de 29 graus, 32 na Serra e 30 no Sul. Aqui na Grande Florianópolis, 28, 29 no Vale do Itajaí e 28 no Norte do Estado. Agora um alerta. A Selesc pede que todos fiquem atentos para um golpe no pagamento da segunda via da conta de luz. Então, preste bem atenção nas informações da Camila Cunha. Uma estratégia usada por diversos golpistas alertou as centrais elétricas de Santa Catarina, a Selesc. No método conhecido como phishing, os criminosos pagam anúncios de páginas falsas relacionados à busca da segunda via da fatura de energia elétrica em plataformas de pesquisas e buscas, como o Google, para que sejam as primeiras opções entre os resultados. Dessa forma, os golpistas conseguem direcionar a vítima ao site criado por eles, que é muito semelhante ao da Selesc, onde a pessoa acaba informando seus dados. Após o recolhimento das informações, os criminosos entram em contato com o consumidor, informando um QR Code falso para pagamento da fatura de energia elétrica via Pix. Diante dessa fraude, a Selesc emitiu um alerta aos consumidores sobre a prática, ressaltando que a empresa não aceita a Pix como forma de pagamento para a quitação de faturas de energia. Outro fator muito importante destacado pela companhia é a cautela em observar e ter atenção ao conferir as informações do recebedor na hora do pagamento. No caso da Selesc, é Selesc Distribuição S.A. Após a identificação dessa fraude e do golpe que alguns consumidores sofreram, a Selesc formalizou denúncias para que a falsa página na internet seja retirada do ar. A companhia também orienta aos clientes que forem lesados o registro de boletim de ocorrência. E na Semana do Servidor Público, a Assembleia Legislativa está realizando uma série de atividades no Palácio Barriga Verde para comemorar a data. Dia 28 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Servidor Público, que são aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos de entidades governamentais. E para marcar essa data, a Assembleia Legislativa realiza até a próxima quinta-feira, dia 28, a Semana do Servidor Público do Parlamento catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, destacou a importância da atuação dos profissionais que contribuem para que o Parlamento desenvolva um trabalho de excelência. Os funcionários públicos de todos os setores, mas me referindo aos servidores públicos da Assembleia Legislativa, é a importância de dar a eles a valorização e de também cada um saber a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Já o diretor-geral da Assembleia Legislativa, André Bernardi, destacou as ações da Assembleia Legislativa junto aos servidores. A nossa equipe de servidores aqui, ela presta um atendimento de excelência a todo catarinense que vem ao Parlamento, assim como também presta um bom atendimento no interior do Estado com assessorias e servidores de base. E para que a gente possa valorizar esse servidor, para que continue prestando cada vez mais um atendimento de excelência ao cidadão catarinense, a gente sempre busca parâmetros de valorização de estrutura de trabalho, de condições de trabalho e valorização financeira. Então a Assembleia vem alcançando sempre os índices de reposição inflacionária aos servidores todo ano. A gente busca também sempre melhorar a estrutura física de trabalho, com bons equipamentos. Não é um comodismo ao servidor, mas assim facultar ao servidor que preste um bom atendimento ao cidadão do nosso Estado. Entre as atividades para comemoração da data, estão apresentações culturais e artísticas, palestra e atenção na área da saúde, além do tradicional café com servidor. Antes de encerrar, vamos falar de festa? É isso mesmo. Nós aqui da TVAO estamos nas comemorações do aniversário da nossa TV. São 23 anos de existência, informando e aproximando o Parlamento dos Catarinenses. A TVAO TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina acaba de completar 23 anos de existência, criada com o objetivo principal de divulgar as ações do Parlamento Estadual, a emissora é uma das poucas TVs não comerciais com transmissão em território catarinense e conta com uma produção de conteúdo jornalístico premiado, utilizado por veículos de comunicação de todo o Estado. A emissora, que entrou no ar em 1999, atualmente oferece uma grade de programação diversificada, com exibição 24 horas por dia, todos os dias da semana. TVAO que vem se consolidando nesses mais de 20 anos como um espaço, um canal de comunicação de informação do Parlamento dos Deputados Estaduais com os cidadãos catarinenses. Esse ano a gente consolidou a grade de programação com muitas novidades que estão aí acessíveis a qualquer cidadão. Nós voltamos com a veiculação dos três telejornais diários, telejornais que trazem as principais informações aqui do Parlamento catarinense, informações de relevância para o Estado de Santa Catarina, prestação de serviço à população. E também retomamos alguns programas bem interessantes para diversificar a nossa grade. Nós temos o Memória da Imprensa, que traz os destaques, as entrevistas com as personalidades que se destacam na comunicação, fragmentos da história, que também pega e faz todo esse resgate histórico das personalidades que marcaram a história, a trajetória da política do nosso Estado. Estreamos um programa novo, o Cultura Catarina, também para trazer um pouco dessa pegada mais cultural, tantos projetos, tantos artistas, tantos talentos catarinenses que nós temos, né? E nós, como emissora pública, a gente tem esse dever e esse compromisso de não só levar as informações aqui da atuação dos deputados, mas tudo que for relevante aqui de notícias para o Estado de Santa Catarina. Os 23 anos de existência da TVA tiveram uma marca importante neste ano. Foi a cobertura do primeiro turno das eleições, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo. Um trabalho que contou com a colaboração de vários profissionais da diretoria de comunicação. Foi a maior cobertura da história das eleições, eleições que tiveram uma interferência direta, né? No parlamento catarinense, a gente vai ter uma nova legislatura a partir do ano que vem. E a TVA, então, fez mais esse marco histórico, né? Com mais de 15 horas de transmissão ao vivo durante todo o dia de domingo. Trabalho integrado, trabalho colaborativo da equipe, Agência L, Rádio L, redes sociais. Enfim, sempre com esse compromisso, com essa responsabilidade de levar informações, transparência, tudo que for relevante, o que vai interferir na vida do cidadão, a gente tem esse compromisso e você pode ver aqui pela TV. Atualmente, a TVA pode ser sintonizada pela TV a cabo em mais de 70 municípios catarinenses. Na Grande Florianópolis e em Blumenau, está disponível também em Sinal Aberto. A programação também pode ser conferida ao vivo no site da TVA e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no Assembleia SC. Então, é um orgulho fazer parte dessa história, né, gente? Então, parabéns a todos os jornalistas aqui da TV e os profissionais da parte técnica. Sem eles, e são muitos, com certeza nós não estaremos aqui. Obrigada a todos, então. Por hoje é só, amanhã tem mais. Bom dia pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho